Música Oi todos vocês, peço desculpa pelo barulho que possivelmente vocês estejam escutando É que está chovendo aqui, mas eu preciso muito gravar esse vídeo E eu vou tentar falar em um tom um pouco mais alto para que esse barulho não atrapalhe o vídeo, tá bom? E hoje o vídeo é de reprovados e aprovados, incluindo produto de cabelo e um produto de maquiagem, tá bom? Se você quer saber, continua assistindo o vídeo Mas eu quero lembrar que quando eu digo reprovados, não é todo o produto em si Mas algumas características que eu achei não tão legal, mas que sim eu ainda usaria o produto, tá bom? Cabe a vocês decidirem se irão comprar ou não esse produto, ok meus amores? Então vamos ao vídeo Eu vi esse vídeo no canal do Natália Sena, né? E aí eu adorei, daí resolvi vir gravar aqui para vocês também E vamos começando por um produto aprovado Estou testando há pouquíssimo tempo e já posso dizer que é meu amor, é meu crush, gente Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que creme lindo Eu não sei se quando eu liberar esse vídeo daqui já vai ter a resenha dele Porque sim, já gravei a resenha porque foi amor Foi amor, não é a primeira vista, é a segunda vista porque eu testei duas vezes e amei o resultado Gravei a resenha para vocês, não sei se ainda não, se já está no canal Mas é esse creme aqui, maionese verdana da Scala Gente, é um produto levinho que ajuda super a você ter volume Mas se você não quer ter volume, você vai ter definição sim É só você fazer uma fitagem estruturada E se não quiser fazer uma fitagem estruturada, dependendo do seu tipo de cabelo Ele fica assim, definidinho Meu cabelo está super definido e não é difícil estar estruturada Mas de uma forma bem rápida Inclusive já tem resenha, resenha não Eu tenho vídeo mostrando a minha finalização rápida É assim que eu aplico os produtos ultimamente Então esse produto está super aprovado, custou R$5,50 Oh, maravilha, né? Agora vamos para um produto reprovado A característica principal desse produto que não me deixou contente É que se você utilizar muito dele, ele vai te deixar com falsa caspa Principalmente o cabelo crespo, que tem uma estrutura bem fechadinha Os cachos são bem pequenos Então não consegue absorver esse produto Principalmente quando ele se junta com o creme de pentear E deixa o creme um pouco mais grosso Ele não ajuda de jeito nenhum o cabelo crespo a absorver Então por isso, esse quesito eu deixo ele reprovado Mas se você utilizar uma quantidade pouquinha Tipo um dedinho, passa assim na mão E aplicar só nas pontas que você quer definição Por exemplo, é o meu caso, tá? Você pode estar sempre utilizando esse produto Que é a Gelatina Mix Daniele Gold Então é isso mesmo, gente Se vocês utilizarem um pouquinho assim Vou botar aqui no dedo para vocês verem Tá vendo a quantidade? E aplicar por todo o cabelo dá certo Mas se você quiser aplicar mecha por mecha Porque você quer que fixe mais os seus cachos Não vai dar certo Pelo menos comigo não deu certo Algumas pessoas que eu já vi por aí falando Também não deu certo E também eu digo para vocês que usem pouco Para que depois não dê uma coisa estranha no seu cabelo, tá? Mas cabe a vocês decidir se querem comprar ou não Eu estou testando ela Assim, continuo usando Na verdade, já tem resenha Inclusive, completinha De todos os produtos da linha Mas assim, eu não uso em muita quantidade Porque realmente não dá certo No meu cabelo Eu uso bem pouquinho Vamos agora para o creme multifuncional Da Salon Line Esse daqui é o Multi Que já tem resenha aqui no canal Tem 5 formas de você utilizar esse produto Creme de pentear Pré-shampoo Condicionador Co-wash Hidratação também E ainda É um produto baratinho Custa apenas 7 reais E eu gostei muito Porque ele Para você utilizar com um limbo Ou um creme de pentear Ele deixa o seu cabelo levinho E deixa da forma que eu gosto Que é com o que? Com volume E definição das pontas Então, para mim Isso é incrível Então, fica a indicação para vocês De um produto bem baratinho Que tem várias funções Que vocês podem utilizar Da forma que vocês preferirem Inclusive, olha onde o meu está Mas vou comprar outro Porque eu gostei Tá? O próximo produto também Já tem resenha aqui Completíssima Só que uma característica dele Me fez a reprovar Mas não quer dizer Que eu não uso ele Que eu não vou comprar ele novamente Só essa característica Que eu reprovo nele Entendeu? É a manteiga reconstrutora Da Embeleze Ela deixa uma sensação Do meu cabelo De um produto Que fez uma reconstrução Não sei se você sabe Como é a sensação De um produto Que faz a reconstrução No cabelo Mas é tipo Áspero Meio rígido Sabe? Que você sente Que seu cabelo Vai ter um pouco assim Acho que não deu certo Produto Mas na verdade Seu produto Seu produto é reconstrutivo Ele realmente Não vai deixar Seu cabelo Tão macio Como uma máscara De nutrição Uma máscara De hidratação Tá? Então Como máscara Realmente Essa sensação Está válida Apesar que Na composição dele Os ingredientes De reconstrução Estão no final Da composição Mesmo assim Ele deixa o cabelo Bem com a sensação De reconstruir Tá? Mas não é em relação A máscara É em relação ao linven Que sim Você pode utilizar Ele como um linven Além da máscara Você pode utilizar Como um linven E na hora que eu aplico No cabelo Para deixar Para poder ter Meus 4 day up Porque eu lavo Meu cabelo em 4 Em 4 dias Eu não gosto muito Dessa sensação dele Quando eu estou aplicando Como um creme de pentear Como um linven Entende? Como um finalizador Mas como uma máscara Eu gosto bastante Então por isso que sim Eu posso voltar A comprar ele Principalmente Para fazer misturinhas Para usar ele sozinho Como uma máscara Nutritiva Por que nutritiva? Porque os primeiros Componentes dele É mais nutritivo Do que reconstrutivo Mas Ele também dá Aquela sensação De reconstrução Já gravei a resenha Para vocês Eu falei até sobre isso No vídeo Mas enfim É só esse quesito Só essa característica Que eu reprovo Mas de resto Muito válido Ah! E como um creme de pentear Tirando essa sensação Ele deixa o cabelo Super definido Para você que gosta De definição Corre para esse produto E ele já acabou Por isso que eu mostro A consistência para vocês Mas no vídeo de resenha Que eu vou deixar aqui Vocês podem conferir E ele foi na faixa De 13 e pouquinho Não 11 e pouco Na verdade E ele tem uma consistência Bem grossinha Então cabelo crespo Ou cacheado Principalmente cabelo crespo Quando for aplicar Aplica com o cabelo Bem úmido Bem molhado Na verdade Tá bom? Será que vocês já identificaram Aqui o produto? Hum 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 Apareceu a pessoa ali Então esse daqui É o Novec Gente É do babado Da Evelyn Hagley Se vocês ainda não conhecem Essa maravilhosa Estão perdendo tempo Tá bom? E é uma máscara Que deixou meu cabelo Desmaiado Já tem resenha também Vai conferir a resenha Não é liberado Tá bom? Mas assim Eu amo esse produto Porque ele é muito Muito bom Mesmo não sendo liberado Ele deixa meu cabelo Com uma sensação Muito boa Desembaraçado Hidratado Macio Fedoso Tudo de bom Amei, amei, amei E amor envolvido Tá? Olha que embalagem Mais fofinha O último produto E não menos importante É um reprovado E é uma maquiagem Isso mesmo Que é esse batom Aqui da Zop Cleio Por que você está Reprovando ele? É pela cor? Não Porque em relação A cor Cada um tem gosto Eu principalmente Assim Não gosto muito Desse tom de lilás Mas não é isso Que me fez reprovar ele E sim pelo fato De prometer ser mate E não secar Eu aplico ele E ele não seca Gente Ele é bem pigmentado Como vocês podem ver aqui Ó Bem pigmentado Porém Ele não seca Eu posso esperar O tempo que for aqui Em mim Não secou Não sei se foi o lote Que recebi Se você já testou Algum batom mate Da Zanf Me conta Se ele seca ou não Porque esse Em gastão Não seca Esse daqui É a cor 9 Ipanema Como eu falei Para vocês Vai ficar aqui E ele não seca Então só isso mesmo Que me fez Reprovar ele Porque a pigmentação É muito boa Não deixa falhado Nos lábios E nem quando você Faz um swatch E a cor Também é bonita Para quem gosta Mas não gostei Porque promete Ser um batom mate Aqui ó Efeito mate Só que realmente Ele não ficou mate Em mim Então meus amores Esse foi o vídeo De reprovados e aprovados Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me conta se vocês já testaram Alguns dos produtos Que eu contei aqui Em vídeo Para vocês Comenta aí Que eu quero saber Tá Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Faz tudo de bom Para esse canal Eu agradeço O super Tá bom meus amores Um cheiro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau